Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um filme de Vitor por Deus, descascando o trauma colonial, sejam bem-vindos, entendendo o trauma da colonização, a psicopatologia, a psicopatologia da colonização. E aí, nós somos o Brasil, o grupo nacional de cenopoetas, lá em Mataraca, na terra natal, na Paraíba, no extremo oriental do Brasil, terra do poeta Rai Lima, que formulou essa ideia de cenopoesia como uma linguagem capaz de diálogo, do diálogo necessário para traduzir a complexidade da nossa cultura e do nosso país, da nossa história. Sejam bem-vindos. Somos o Brasil. Viva o Brasil. E aí, essa aula aqui eu dei nessa sexta conferência de saúde mental global, que foi organizada pelos jamaicanos, pelo grupo do professor Fred Hicklin, que já fez a passagem. E o título é esse, descascando o trauma colonial, negando a negação do poder preto, negando a negação do poder africano, negando a negação da ancestralidade africana, que é humana. Todo ser humano nasceu na África nos últimos três milhões de anos de evolução. Nós saímos na África. E aqui, quem abriu foi a Alta Stewart, que é a última presidente da Associação Americana de Psiquiatria. E eu fui o segundo convidado. O professor Dixon Tibanda, do Zimbábue, que é aquele famoso psiquiatra que treina as avós para tratar de depressão. E o Geoffrey Walcott e o grupo também lá da Carimenza, do Instituto, que o Fred Hicklin deixou para divulgar e promover o método terapêutico que ele desenvolveu transcultural, de psiquiatria transcultural e social, que é o que a gente faz. Então, a homenagem a esse grande descolonizador, a esse grande descascador do abacaxi, um guerreiro da paz, um guerreiro da luz, o professor Fred Hicklin, da Jamaica, foi um exemplo de psiquiatria descolonial, decolonial, que afirma a identidade da pessoa, do território e da comunidade. Aqui somos nós trabalhando juntos, essa foto é minha, trabalhando lá na McGill, no Jewish Hospital da McGill, onde tem a divisão de psiquiatria social e transcultural, com a Jasmine Gussner, com o Ted Lowe, com o Sofia, com o Nicole, que são todos professores lá canadenses. E o Fred explicando o método da psicohistoriografia, que é um método freiriano de anamnese histórica da coletividade, da narrativa coletiva, isso se reproduz cientificamente, lindamente, por toda parte. E ele tem nesse slide aqui, por exemplo, o African Dance Theatre Ritual Portray, então o ritual de teatro dança africano, descreve, retrata a história ancestral e a renovação. Então, isso tudo é muito, muito importante de ser lembrado numa hora dessas. E a gente tem feito também, eu estou aqui nessa foto felizão, eu felizão lá na Jamaica, com meus mestres, com a Jasmine Gussner aqui no centro da foto, que é a nossa professora canadense e a grande clínica transcultural da divisão, a pessoa que tem maior experiência clínica, sem dúvida. A Patricia Newton, a Pat Newton, que também foi presidente da Organização dos Psiquiatras Pretos da América, e morreu também seis meses depois do Fred. Morreu, não sabemos nem direito de que, mas ela fez uma morte súbita, e o Fred faleceu em maio de 2020, ela faleceu em agosto de 2020, e nós estamos enfrentando essa perda imensa, e o grupo da Psiquiatria Social e Transcultural Mundial, que congrega gente do mundo todo, gente trabalhando com esse tema da colonização, da psicopatologia da colonização, que é o tema que nós brasileiros temos que tratar imediatamente, sem perder tempo mais, porque vamos esperar o que? Mais genocídio? Mais escravidão? E, felizmente, nós aqui no Brasil, sempre temos gente que faz o dever de casa, sabe? Sempre temos brasileiros exemplares que, apesar da merda toda, apesar da confusão toda, da loucura toda que a gente enfrenta na colonialidade, o Juliano Moreira, que tá retratado ali, que nasceu escravo, nasceu pobre, menino pobre, de Salvador, em 1871, e se tornou um dos médicos mais jovens da escola baiana, porque eu tinha um padrinho que era médico, e ele era muito inteligente, o Juliano Moreira era de Oxalá, com certeza, né? Um homem muito iluminado, devia ser filho de Oxalá, Oxalá Lufan, e ele descolonizou a psiquiatria brasileira, porque ele já falou, olha, ele enfrentou aquela casca grossa da eugenia, do darwinismo social, que no final do século XIX falava que tem que matar mesmo, tem que matar judeu, tem que matar cigano, tem que se livrar dessa gente, e ele falou, não, isso não é a raça, são as condições sociais, se pegar um calcasiano branco e colocar ele nas periferias, com as condições de violência, morte, desnutrição, que o nosso povo enfrenta, ele vai fazer as mesmas psicoses que essas pessoas fazem. Então ele já falava isso bem no início do século XX, a vida dele toda foi a luta contra isso. E ele morava no hospício, ficou 27 anos dirigindo e morando no hospício, ele era adorado pelos pacientes, era um terapeuta do afeto, introduziu as oficinas ocupacionais, tirou as camisas de força, tirou as grades, e Lima Barreto foi paciente dele, o grande gênio Lima Barreto, o escritor preto, foi internado no hospício nacional e falou, doutor Juliano Moreira é um homem excelente, de grande delicadeza, e ele nos estuda bem e adivinha o nosso sofrimento. Então isso aí é o título máximo que um psiquiatra pode receber, que é o elogio do seu cliente. Tá bom? Então a estratégia do discurso, Brasil, é a gente descascar o trauma colonial. E na medicina, na ciência, no biopoder, com essa loucura toda que nós estamos de biopoder, ditadura do biopoder, nós temos que descascar a ciência colonial, que é essa ciência que trata o organismo como máquina, né? Que precisamente nasceu no ano de 1637, com um livro chamado O Discurso sobre o Método, que foi escrito por esse gênio francês chamado René Descartes. E essa noção de método científico é tão importante, tão importante, tão importante, não foi introduzida ainda nas colônias. Aliás, me parece que isso é uma das disputas, né? Através do método científico, quem controlar o método científico vai controlar a máquina colonizadora. Porque é através do método que a coisa entra, né? Através do jeito de fazer, do modelo da realidade, a visão da realidade, a maneira de explicar os fenômenos. E esse método cartesiano, ele diz, o corpo é uma máquina, tudo é máquina, tá tudo na forma de máquina, os afetos são máquina, você tem que abordar o coração como uma bomba, o esqueleto como uma engrenagem, o sistema imune como uma máquina de guerra. E infelizmente não é assim. Só que essa visão predominou, e vem ainda a ideia de evolução, né? Que o Charles Darwin, o grande gênio inglês, Charles Darwin faz, em 1859, né? Publica a origem das espécies por meio de seleção natural. E inclui, incute, a ideia de competição, né? De seleção do mais apto, o mais rápido é que manda, o mais violento, o mais psicopata, o mais assassino, o que rouba mais, o que mata mais, é que governa, né? É isso que a gente vive. E aí, ainda vem, no final do século XIX, Louis Pasteur, o grande gênio francês de novo, traz a ideia da teoria do germe, né? O Robert Korn, na Alemanha, outros autores. E essa teoria dos germes, ela é realmente muito importante nesse momento histórico, né? Ela tá no máximo do seu poder, tá no máximo do seu investimento público. Vamos ver, né? Até onde vai. Porque essa ideia de que os germes são os causadores da doença, que depois vai ser substituída pela ideia de gene, né? Os genes são os causadores da doença, a genética é que manda, a herança é que determina. Então, se você herdou os genes certos, você vai para a vitória, você vai assumir a liderança, vai liderar a tribo. Agora, se você herdou os genes errados, os genes de inferioridade, de criminalidade, né? De homossexualidade, se você é judeu, homossexual, se você tem ciganos, se tem deficiências mentais, você vai para a câmara de gás. E a epigenética não é nada disso, entende? A epigenética, que é um termo criado pelo Conrad Waddington, né? Que é um embriologista inglês, para descrever o desenvolvimento do embrião e o desenvolvimento do organismo e o desenvolvimento das espécies, né? Então, o processo de desenvolvimento epigenético é o mesmo para todo o processo biológico, que são moléculas interagindo entre si momento a momento no presente, configurando um curso histórico. E isso gera padrões, padrões moleculares, padrões de expressão de gene, padrões de organização de tecido, padrões biológicos diversos, que são configurados historicamente e vão fazendo sentido na narração da história da vida, que é um sistema ecológico e isso descomplica muito o jogo, né? O grande nome dessa nova teoria, o Novo Galileu, é o Humberto Maturana, que é um cientista chileno, um descolonizador da biologia, um descolonizador da medicina, uma epistemologia do sul, um pensamento do sul, que traz para a nossa atenção o mecanismo da vida e o mecanismo da origem da vida, né? Que é o mecanismo autopoético, que são redes moleculares que produzem as próprias redes moleculares, como nós podemos ver aqui nessa ilustração, onde as próprias moléculas são capazes de produzir as próprias. São ciclos metabólicos, estão pendurados em pôsteres em todos os laboratórios de bioquímica do mundo e não tem novidade nenhuma nisso. E a novidade é que é a vida, né? A partir daí começa a vida e começam esses sistemas que são capazes de produzir a própria organização e a própria autonomia e a organização do ambiente e o lugar onde vivem, sistemas altamente criativos. essa visão circular, biológica, epigenética, ecológica no campo da medicina, no campo da psiquiatria, da antropologia da psiquiatria, da antropologia da medicina imediatamente coloca para nós o respeito à vida, o respeito à biologia e o respeito às forças produtoras de vida que existem dentro de cada célula e cada pessoa e cada comunidade. e que no Brasil, por exemplo, a nossa comunidade, o Brasil, ela tem componentes poderosos de medicina, de psiquiatria, de ciência, de filosofia, que é o saber dos indígenas, as práticas dos indígenas. Por exemplo, nesse filme Os Curadores da Terra Floresta, vocês podem ver um ritual de cura dos Yanomamis, eles próprios curando eles próprios, os pajés, um ritual dos pajés Yanomamis, coisa muito rica. Também a herança africana, a herança da ciência africana, dos oráculos africanos, das explicações africanas, dos rituais africanos. Nossos ancestrais são muito sábios nesse campo da ritualidade, da ritualidade pública, da vida, da construção, da autossustentabilidade, da ecologia. Não é verdade? E só falta no Brasil a gente valorizar as nossas potências e não as nossas carências, porque carência já valorizou demais, a colonização está aí. E o nosso grande descolonizador, o nosso grande revolucionário maravilhoso, graças a Deus no Brasil, a gente ainda pode falar deles, que são pessoas geniais, que fizeram o trabalho que nós precisamos fazer, entende? Que abriram o caminho, abriram a brecha. E o brasileiro tem que aproveitar imediatamente o Juliano Moreira, do final do século XIX, nasceu lá em 1873, e fez a reforma psiquiátrica brasileira, humanizou a psiquiatria, quebrou as camisas de força, quebrou as grades, introduziu oficinas terapêuticas, morava dentro do hospício, 27 anos, com a mulher dele, a enfermeira alemã, que cuidou dele no Egito, quando ele teve crise de tuberculose, que foi a doença que matou ele. E ele maravilhoso, falava seis línguas, grande cientista, até o Google homenageou ele recentemente, e é o nosso pai perdido preto da psiquiatria brasileira, entendeu, pessoal? Então não percamos tempo, nem tenhamos pressa, vamos fazer a Nise Psiquiatria, que é o método mais perto de nós, que é um método junguiano, de base junguiana, como diz o Frans Fanon, sem estudar o Jung não vai entender nada, porque o Jung explica o fenômeno da coletividade, explica o fenômeno dos delírios psicóticos, da esquizofrenia, e das psicoses coletivas, que é o que nós estamos vivendo no Brasil, eu estou falando disso há cinco anos. E o Museu de Imagem do Inconsciente, que é o mapa da mina, é o mapa dos arquétipos, é o mapa dos delírios. E nós todos, eu trabalhei nesse hospício que o Juliano Moreira dirigiu e trabalhou, e a Nise depois, 40 anos depois, trabalhou, e eu 60 anos depois trabalhei, 70 anos depois trabalhei, que pude conhecer essa obra toda que a doutora Nise deixou, que é o Museu de Imagem do Inconsciente. Tudo isso é Paulo Freire, descolonização é Paulo Freire, o pensamento do diálogo, da construção, da construção coletiva, da narração coletiva, da organização, da vida, do saber biofílico, do saber que goza pela vida, não do saber que goza pela morte, pela doença, pela morbidade. E o Paulo Freire, ele fala isso, tem que identificar qual é o tema que está sendo dialogado, que está sendo conversado, pegar esse tema e problematizar o tema, discutir, falar quais são as experiências positivas, quem fez boas coisas no campo, quais são os exemplos que devem ser seguidos, quais são os exemplos que não devem ser seguidos, consultando o conhecimento tradicional, e popular e a comunidade, todo mundo tem voz no círculo freiriano. Depois disso, a gente identifica a situação limite. Nós identificamos a situação limite e depois da situação limite vem a superação. E nós fizemos essa identificação da situação limite aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade, um porto de escravos, governado por psicopatas assassinos, que estão aí no poder há 500 anos e a gente está esperando entender a psicopatologia da colonização para poder lidar com esse tipo de fenômeno. E nós, eu que fiquei sete anos enfrentando psicopatia pública na Secretaria de Saúde, eu formulei a estratégia de superação que foi a UPAQ, nós fizemos a Universidade Popular de Arte e Ciência. E na Universidade Popular de Arte e Ciência, todo ser humano é artista, todo ser humano é cientista, todo mundo é cidadão. E você tem o grande trabalho que nós fizemos com agentes culturais de saúde e fazendo a leitura da palavra, a leitura do mundo, o treinamento científico, o treinamento artístico e a autonomia psicológica através da realização cultural, ações culturais para a liberdade. Por exemplo, no IAPI da Penha, que nós fizemos, a capoeira na Rocinha, a capoeira na Praça Tiradentes, o grupo afro-brasileiro lá do Encantado, da comunidade do Encantado, da Escola Popular de Saúde Iemanjá, a cantora do Morro do Urubu, a membra mais velha da comunidade em Oaíba, em Campo Grande, as mulheres trabalhadoras, costureiras do Pavão Pavãozinho Cantagalo na Praça General Osório, sendo apresentada para a comunidade geral, o compositor de samba, o puxador, a Miscoab de Realengo, que é da minha comunidade, de onde eu venho lá em Realengo, a Mocidade Independente de Padre Miguel, que é onde eu aprendi a sambar, e também como potência, o negócio é parar de trabalhar carência e começar a trabalhar potência, sacou? É a vida, não é a morte, a meditação do homem livre não é a morte, é a vida, não é sobre a doença, é sobre a vida, é sobre fazer teatro embaixo da mangueira, a despeito da loucura das autoridades, dos tiranos, a Lorna Washington, que é o grande ator transformista, que apresentou o espetáculo da Praça Tiradentes com a gente, a vó Lucinda e a vó Maria do Morro Azul do Flamengo, que eram membros ativas da nossa Escola Popular de Saúde, os clientes do Engenho de Dentro, quer dizer, na cultura todo mundo tem lugar, na cultura todo mundo pode, a Sônia Regina, lá do Morro Durubu, a grande médica Vera Dantas, no Congresso da UPAQ, no primeiro Congresso da UPAQ, que é a Anís da Silveira Viva, uma curadora, uma mulher incrível, o Rai Lima e o Francisco Gregório Filho, poetas, narradores, contadores de história do Brasil, homens, pessoas luminosas, pessoas de talento, o Grupo de Jongo da Cruzada São Sebastião, Seu Jair, cantor da Cruzada São Sebastião, cantando música da comunidade, Dona Arlete, cantora da Cruzada São Sebastião, já fez a passagem e deixou legado, deixou legado de grandes produções, de grandes trabalhos, que deixaram memórias, canções, histórias, e isso é muito importante que a gente lembre e não esqueça. Dona Vera Lúcia, a Dona Irene Nunes, Dona Vera está viva, Dona Irene Nunes, que foi uma grande atriz, uma grande participante, grande liderança, grande espiritualidade, o Bloco da Cruzada, Dona Vera Lúcia, aí de novo, Dona Dulce Coelho, ao fundo, todo o patrimônio humano maravilhoso. Tudo isso gerou o Hotel da Loucura, que foi um espaço de desenvolvimento humano, humano de vida, e não de necrofilia. A gente lavou o chão do hospício, a gente passou cal nas paredes, os agentes culturais de saúde foram à força de funcionários públicos, ex-mata-mosquitos, que decidiram entrar no jogo e mostrar que é possível sim. E aí ocupamos, fizemos o girocentro cultural, o Pelezinho saiu da rua, alugou a kitnet dele em Cascadura, vocês conhecem o Pelezinho, o Reginaldo Terra ficou 58 anos preso, saiu do hospício, saiu da psicose, e o Reginaldo Rodrigues. Eu sou da Índia, eu gosto de rock, gosto de rock, gosto de tudo. Aqui, hein, estão fazendo teatro, estão fazendo teatro, e quem puder entrar, entendeu? Para dançar, pode entrar, dançar, que não tem nada, não tem nada, não tem coisa nenhuma. Eu estou fazendo o Rei Rambuleto. Rei Rambuleto. Eu sou o Rei Rambuleto. A Libra que me indicou, hoje usa a minha coroa. Como eu estava dormindo no meu jardim, seu tio, botou veneno no meu ouvido, e eu faleci. Então, é maravilhoso. Isso é a evidência científica mais importante, é o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, Reginaldo Terra, Jacir Oliveira, e poder fazer isso com a comunidade aqui no Rio de Janeiro. Outro caso que chamou a atenção foi justamente a Miriam Rodrigues, que trabalhou muito conosco no teatro, que fez uma evolução impressionante, se livrou de neurolépticos, voltou a estudar, passou de ano, eu visitei lá a escola, as professoras falaram que ela passou de ano, que ela foi bem. Então, tudo isso está em processo da gente construir a nossa Nise Psiquiatria, uma psiquiatria a favor do povo brasileiro. Uma psiquiatria que dá o protagonismo ao povo brasileiro, que entrega o microfone para o povo brasileiro, que deixa o microfone falar. Por exemplo, nesse caso, com o Luiz Alberto Almeida, que é o Zé Alberto Almeida, que é pintor do Museu de Imagens do Inconsciente, dando aula sobre Jung no meu curso de Psicopatologia dentro do Hospício do Engenho de Dentro, lá pelos idos de 2015. Então, vamos em frente. Nós criamos a residência artística do Hotel da Loucura, que é o João Araió, a Denise Andrade, a Bianca Letícia, o Pelezinho. Temos a participação notável, protagonista coletiva do Norte Comum, artistas que até hoje estão trabalhando, vivendo da arte, fazendo as residências. A residência artística do Hotel da Loucura, o coletivo criativo de rua. E nós conseguimos influenciar gerações de cariocas que estão aí trabalhando, esperando o grito chegar para a gente voltar a trabalhar. E nós chegamos a um nível de montar o Hamlet, de mostrar a BBC de Londres, o Hamlet brasileiro. que isso se desenvolve no Hospício do Engenho de Dentro, a maneira como a gente ensaia. Parece um ensaio de escola de samba, parece o Tá Na Rua do Amir Haddad, parece o Carnaval Carioca. E aí a gente ensaia os atores dessa maneira, o Cupo Hotel da Loucura. Isso tudo sai na British Broadcast Company, a empresa de trabalho britânico. E a gente vai ir para a BBC, e eu acho que isso é notável, o nosso trabalho na praia. Então tudo isso é muita coisa. E o Hamlet, quando assistimos os filmes, nós mesmos, está tudo online, todo mundo conhece, todo mundo viu. E a gente vem trabalhando, nessa ideia de uma teatroclínica comunitária, que a gente trabalha de maneira da prática privada, e tem feito o atendimento de pessoas de várias origens, de mais de 24 comunidades. E a gente enfrenta toda uma questão de diagnósticos clínicos graves, que é característico da cidade do Rio de Janeiro com a crise. A gente faz muitas ações, palestras, ensaios, oficinas, espetáculos, ocupa praças, espaços públicos. Fizemos isso nos últimos dois anos e meio. A pandemia deu uma dificultada nisso, nós estamos fazendo ensaios secretos de guerrilha, mas estamos fazendo, e estamos sobrevivendo, e estamos tendo resultados clínicos positivos, e enfrentando síndromes graves, e trabalhando com teatro, com performance, com cortejos, com ocupação de espaços públicos, como aqui, por exemplo, Pelezinho, agora em 2019, dando aula para os estudantes de medicina da UF, que vieram visitar a nossa oficina na Biblioteca Partidual. Reginaldo Terra liderando o cortejo na Central do Brasil, agora em 2019. O trabalho na Central do Brasil, com grupos de diferentes partes. A encenação do Macbeth, essa cena gloriosa das bruxas do Macbeth, que nós levamos para o campo do Santana. O trabalho do Macbeth dentro da Biblioteca Park, foi uma encenação gloriosa. O grupo, a presença da Louise Rosenberg, que veio do Canadá trabalhar com o grupo, todo mundo aí fazendo a performance, a participação da lua. Sempre a lua que ativa o teatro. É a lua que ativa a força da terra, as marés, as menstruações, a gravidez. Então a lua é um elemento essencial. A gente teve grandes relações com a lua, continuando trabalhando a partir da lua, a favor da lua. E também radicalizamos, nesse último ano, a ocupação do espaço público. Lá na Praça da República. E as cirandas, os trabalhos circulares. E nós, então, continuamos, fizemos isso até fevereiro, início de março de 2020, quando veio a coronavirose, a pandemia de coronavirose. A evidência óbvia de que o ambiente está muito degradado, muito destruído, muito poluído. E que o útero da mãe terra libera uma partícula que gera doença. no câncer que é a humanidade hoje para o planeta. A humanidade se comporta como um câncer no planeta. E só um vírus dessa coisa que pode frear a humanidade. E isso é uma resposta. A gente tem trabalhado isso muito no YouTube. Estamos aqui trabalhando no YouTube. Falamos, sou pioneiro nesse debate do fenômeno psiquiátrico e imunológico. É uma pandemia imunopsiquiátrica. Temos trabalhado o canal do YouTube, onde esse vídeo vai ser também exibido. E também estamos trabalhando online com os grupos. E temos feito aparições de guerrilha no espaço público, no Jardim de Alá. E estamos trabalhando num grupo grande de atores, vários clientes novos. O método funciona, continua funcionando. Muito obrigado. E estamos também fazendo um curso online às quartas-feiras, às 19h, que você é convidado. vai durar até 2022 para discutir a psicopatologia na prática clínica transcultural. E o último episódio foi muito importante porque o Tiago Beck, que é cofundador aqui da nossa Teatro Clínica Dionísio, apresentou os nossos resultados clínicos com grande propriedade, com grande acompanhamento, dados clínicos de sucesso. Apresentou uma série de casos de sucesso do Teatro de Dionísio. E isso é muito notável. E também a supervisão da Jason Guzder, que é uma pessoa maravilhosa, brilhante, uma psiquiatra de 72 anos, professora de psiquiatria transcultural da Maguil, e que é a minha orientadora nos últimos cinco anos. E também isso, o sol vai voltar a brilhar, o amor é eterno, e vamos em frente. Então muito obrigado e divulgue a nossa Mise Psiquiatria. Mais importante que divulgar é praticar com você, é entrar em cena, narrar a sua história. O mundo é um palco e todo ser humano é ator. Narre seu discurso ou seja massacrado no percurso. Muito obrigado. E aí E aí Obrigado.